A Mantô Capas pra Sofá, que é como o próprio nome diz, né? Tem capas pra sofá. Eles estão inaugurando uma loja nova lá na Washington Luiz. O que vai acontecer? O Zayze resolveu colocar alguns produtos fora de linha, alguns tecidos, e com isso ele vai abaixar o preço. Lá na Washington Luiz, nessa loja de lá, eles vão colocar tudo com 30% de desconto? 30% de desconto, qualquer peça de ponta de estoque, com 30% em três vezes. E por que fora de linha? Olha, um tecido tão bonito, emborrachado. Porque a gente tem sempre a preocupação de estar renovando o estoque, tá? Esse é um tecido que a gente resolveu tirar de linha, então a gente tá aproveitando ele pra fazer essa queima de estoque. Tá bom, e quem sai ganhando somos nós, que acabamos comprando bem mais barato. Então a gente vai passar um exemplo. Este aqui, que é uma capa pra um sofá de três lugares, o preço normal qual que é? Era R$ 99, agora tá R$ 69,00, né? Já com uns 30% de desconto. Com 30% e a gente facilita em três vezes também. Ó, isso lá na loja da Washington Luiz, que inclusive abre no domingo, tá? Essa loja da Washington Luiz. Agora, essa capa pra sofá, olha, é um conjunto de dois e três lugares, eles fazem por três parcelas de R$ 39,00 pra você levar. E tem várias estampas bem diferentes pra aproveitar. E olha o que eles têm também, essas capas. Capas não, são mantas, né? Pra você colocar no sofá. Fica super bonito. Hoje em dia o pessoal tá usando bastante. Dá até pra colocar assim, não dá? Fica chique? É, gostoso. Você deixa no sofá e aproveita esse cobre também. E tem isso aqui que eu faço questão de mostrar, que é muito interessante, que é uma rede cadeira, olha, é feito lá em João Pessoa. É um preço bem legal também que eles fazem pra você em três vezes. E essas rendas pra você fazer a cortina aí que você quiser. A promoção vai ficar até domingo, dia 15, de segunda a sexta, das nove até as seis. Sábado e domingo, das nove até as quatro da tarde. Avenida Paes de Barros, 1257 na Moca. O telefone aqui. 292-8086. Rua Demostrenes, 853 em Campo Belo. O telefone lá. 543-2444. E Avenida Washington Luiz, que é a loja nova. O número é 796 em Santo Amaro. Só esta abre aos domingos. O telefone. 548-8177. Mantou capas pra sofá. Não vai perder, hein?